Da sua gagueira, você sempre, sempre teve gagueira? Ou é uma coisa que você foi aperfeiçoando com o passar do tempo? Pra eu começar a falar, tem mais ou menos uma intimidade. Vamos fazer, e aí, prazer, como tá? E aí, querido? Tudo bem, não, né? E aí, como é que tá? Aí acabou, acabou. Lógico, vai dar umas travadas que isso é de lei, né? Mas já vai ser mais fácil a gente tocar. Senão vai acabar só amanhã. Menino gago, não vira um pouco a atenção da turma, do pessoal? É, o gaguinho, não sei o quê. Não tem isso? É foda, é muito difícil. Não, não, não. Ó, você tem todo o direito de... Não, é foda, não. Claro. Quando era criança, muitos remédios caseiros, esse negócio, cismas pra curar a gagueira? Olha, Jô, eles, né, Elói, falaram que eu, se eu tomasse água na casquinha do ovo, eram três golinhos, acabava. E aí? Aí eu tomei, acho que já deu pra fazer uma granja. Qual é a outra receita que tem? A outra é o seguinte, se desse uma paulada, com uma colher de pau na cabeça. Aí tava almoçando, né? Distraído? Distraído. Você, né, tava, eu é empregado, quer mais macarrão? Eu, macarrão não, pau na porta. Quem é que deu uma paulada? Minha mãe, minha mãe. Sua mãe? Te amo, mãe. E te pegou desprevenido? Desprevenido. Pelas costas. Quer mais macarrão? Qual é a outra receita? Tem mais receitas. Susto. Que eu tô vendo que também não funciona. Aí o rapaz falou, ó. Fala lá, o rapaz que é o, né? Aí ele falou assim, você tem algum, os seus músculos não são, não são muito, muito fortes. Você precisa exercitar. Aí ele ficou pedindo pra eu encher, encher essa bexiga. Aí ele vai desonar. Enchei bexiga. E eu fiquei olhando, eu na frente, do espelho. Pô, tá, o negócio tava meio sem graça. Falei pra ele. Aí ele falou assim, Passa pra língua de sogra. Pior. Pior. Na frente do direito? Aí tem um negócio de ficar calado também. Não tem, não tem? Então, aí eu fui no psicólogo. Saiu. Saiu de uma área pra uma outra. Não, não. Eu esperava dando certo. Certo? Tá no espelho. Fala assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Você não é gago. Ele quis colocar... Falou lá pra cá. Falou lá pra cá. Aí ele falou assim, assim. Não vai me dar de idade. Então, aí... Ele falou assim pra mim. Ô, Gil, será que eu posso falar? A vontade, isso é pra você. A vontade. Ai. Eu também vou tomar que eu vou aguentar. Então, então... Deu, deu, deu. Tava muito então, então. Tava travando muito. Aí... Ele falou assim pra mim. Você vai ficar uma semana sem falar pra dar valor na sua fala. Aí eu... Aí eu fiquei. Só falava assim, ó. Só escrever no bilhetinho. Uma semana? Uma semana. Você já era vereador? Não, né? Graças a Deus, ainda não. Aí fiquei. Quando eu voltei, que eu cheguei lá na semana... Seguinte. Seguinte. E aí? Nem saía a minha fala, não. Aí eu falei pra ele, ó. Não deu certo. Eu falei, cara, eu tô falando. Você tem uma dicção boa. Você não é gago. E eu vou te mostrar que você não é gago. Ligou e falou assim, fala com ele pelo telefone. Que ele vai te falar se você é gago ou não. Porque tem hora que você vê que eu não gaguejo. É. Aí pegou esse telefone, ligou lá pro cara, e eu falei com ele. Ele saiu e eu falei. Mas não era mesmo o Antão? Não, não. Então, aí beleza. Aí quando ele voltou, ele falou, daqui, daqui, daqui. Pegou. Ligou. O telefone. Colocou no... Viva a voz. Viva a... Valeu. Você vê que nós dois juntos não ganhamos. É, não, 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 não. Não muda. Aí quando ele pôs lá no Viva a Voz, ele falou assim, fala pra ele, Esse rapaz é gago? Veio a voz. Não. Eu? Voltou. É gago pra caralho. Ele é gago pra caralho. Isso.